Trazendo uma informação de utilidade pública para as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O calendário do Bolsa Família de 2024 já está definido. O pagamento de janeiro começa no próximo dia 18. Já estão definidas as datas de pagamento do Bolsa Família, que é escalonado de acordo com o dígito final do número de identificação social, o NIS. Tradicionalmente, os pagamentos são realizados durante os últimos 10 dias úteis de cada mês. E é exatamente isso que vai acontecer entre janeiro e novembro de 2024. Em janeiro, por exemplo, o primeiro depósito será em 18 de janeiro para aqueles que têm NIS final 1. Recebem o último pagamento do mês aqueles com NIS final 0 no dia 31 de janeiro. Já em dezembro, o calendário é antecipado. O primeiro grupo recebe no dia 10 e os depósitos seguem escalonados até a antivéspera de Natal, dia 23. Para entrar no programa Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Para receber o benefício todo mês, precisa manter atualizadas as informações da família no cadastro único, o Cade Único, além de se manter em dia com o cumprimento das condicionalidades do programa, como manter a carteirinha de vacinação das crianças em dia. Meio dia e cinco, ainda falando de Bolsa Família, o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do governo federal, promoveu, ao longo de 2023, um pente fino nos cadastros dos beneficiários. O resultado foi o bloqueio de 8,4 milhões de famílias. Os bloqueios, de acordo com o Ministério, são referentes a famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro, na renda ou na composição familiar, além de beneficiários com informações desatualizadas há muito tempo. Os dados obtidos pelo portal Metrópole, pela Lei de Acesso à Informação, reúnem o número de famílias que tiveram o benefício suspenso entre os meses de março, quando se iniciou no governo um processo de revisão, até dezembro do ano passado. No total, foram 8,4 milhões e 205 beneficiários do Bolsa Família com o benefício suspenso nesse período. A maioria deles está nas regiões Nordeste, 3,762,000, e na Sudeste, 3,023,000, locais que concentram a maior parcela de beneficiários. E ainda falando do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou que cerca de 100 mil beneficiários do Bolsa Família podem ter seus pagamentos bloqueados neste mês de janeiro, devido a irregularidades no Cadastro de Pessoa Física, o CPF. Essa medida faz parte da nova etapa de aprimoramento da gestão do Bolsa Família, que visa identificar e corrigir possíveis fraudes. Os beneficiários notificados com pendências no CPF ou no Cadastro Único, o Cade Único, têm seis meses para regularizar a situação. Caso as pendências não sejam resolvidas, o benefício será cancelado. A regularização do CPF pode ser feita no site da Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto